Agora eu tento segurar o bico Ele vai se mexer e tu não solta E a gente vai se mexer Tá ressecado Tá saindo Tá saindo Tá saindo Tá saindo Tá saindo Tá na pena Saiu Já foi Isso aqui Não é só isso Pode cortar Eu Deu coisa botando remédio Calma Vamos ver Vai bem perto Agora não é como é Aqui foi uma massinha que saiu Pode? Pode Filma Não tá Foi Filma 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 E aí